Volta, meu bem, murmurei. Volta, meu bem, revestir. Não há canção nos seus olhos, nem amanhã nesse adeus. Nós vamos cantar riscas paraenses, porque quando fala cantar, a nossa raiz surge. Aí aquela raiz do Pará, nós nascemos em Santarém. Olha, a gente nasceu em Santarém, um lugar romântico. Lindo, considerada a melhor praia de rio do Brasil. Aliás, a gente podia fazer uma discussão para lá. Chama-se Alter do Chão. O melhor período para viajar é de agosto a novembro. O rio, porque é a Amazônia, obedece as regras do rio Amazonas. Quando é época de chuva, ele enche. Quando é época de seca, ele desce. Então, as praias de areia branca, elas surgem a partir da vazão do rio. É o rio Tapajós da nossa cidade, o rio azul, da cor desse mar de mármara que a gente está vendo. Só que você chega na beira da água, ela é transparente, morna. É lindo. Água doce. E a nossa música da infância é Santarém. A nossa música, que até parece, se eu for cantar hoje lá em Santarém, vai me chamar de prega. Porque eu sou de uma geração... Meu pai era músico, nosso pai era músico, já foi pro céu, né? E ele era um músico autodidata. Ele tocava bandolim, cavaquinho e nos ensinou música desde pequeno. Ele dançava com a gente, bolero, claro. Bolero, década de 60, bolero, 50, fins de 50, né? E a gente pisava no pé dele e ele levava a gente dançando. Então era uma casa festiva, uma casa alegre, feliz, nunca tive nenhuma violência, meu pai não bebi. E a música de Santarém chama-se Canção da Minha Saudade. Minha terra tão querida, meu encanto, minha vida, Santarém do meu amor. Deus te deu tanta riqueza, enfeitando a natureza que inspira o seu cantor. De saudade a gente sente, quando está na terra assente, dá vontade de chorar. Vê-se o rio cristalino, rocha negra e diamantino, despilando o seu pensar. Quando a noite a lua cheia, vem brilhar na branca areia da formosa salvação. O nome de uma praia. O cantor faz serenata entre o rio e a verde mata, contirando o violão. E se a noite está serena, vai cantando até a Lorena. Que saudades tu me traz, recordando os teus encantos. Dos meus olhos correm prantos, recordar é sofrer mais. Muito bem. Agora eu vou cantar uma. Vamos lá, pessoal. Vamos cantar uma legal aqui. Acho que todo mundo sabe. Quem não sabe, vai aprender. É assim. Vamos sentar, vamos sentar. Olha só, pessoal. Vamos esperá-la assim. Vamos esperá-la assim. Vamos. Deus enviou Seu filho amado Pra me salvar Minha vida está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo então Terei vitória E lá na glória Com meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Mais um cantor